Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E hoje, nesta segunda-feira, vamos falar sobre a Escola da OSPA e a Comunidade Gaúcha. Vamos conhecer melhor esta Escola de Música da OSPA, o Conservatório Pablo Conlos, e a sua relação com a comunidade aqui do Estado e de Porto Alegre. Porque a maioria dos instrumentistas gaúchos estudaram nesta escola. E hoje ela realiza uma importante campanha para a recuperação do prédio no centro aqui da capital. Nós estamos recebendo a Educadora Musical, a diretora do Conservatório, a Niziane Franklin. E estamos aguardando, daqui a pouquinho está chegando o maestro, o diretor artístico da OSPA, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, maestro Tiago Flores. Você que está nos assistindo, você pode participar do programa através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE. Niz, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Eu é que agradeço, muito obrigada. Esse papel da escola é muito importante, porque realmente, quando se vê assim, a maior parte dos músicos da OSPA estiveram na escola, um grande número de outras orquestras aqui do Rio Grande do Sul. Como é que é feito o trabalho hoje da escola? Bom, o trabalho, como tu disse, como é uma escola que é voltada para a formação de pessoas que queiram atuar futuramente nesse mercado de orquestra, né? Então, nós oferecemos especificamente essa formação. Nós temos aulas, então a gente oferece aulas de instrumentos, de orquestra, e damos a formação inicial, né? Com a parte de teoria, de leitura e escrita musical. E também, esse ano, com muita felicidade, iniciando as atividades da nossa orquestra de alunos. Então, o aluno também tem essa possibilidade de participar da prática coletiva durante a sua formação, para pegar essa experiência também de como é essa prática coletiva. Porque os professores são todos músicos da OSPA, né? Isso, todos os nossos professores, eles são músicos da OSPA, e são cedidos, né? Um X número de horas para estarem ali com a gente para administrar essas aulas. A partir de que idade que os alunos podem frequentar a escola? Porque está com inscrições abertas. A gente não falou aqui, daqui a pouco a gente fala mais. Isso mesmo. Então, a gente recebe crianças de 8 anos até jovens e adultos de 25 anos. Então, é uma larga extensão, né? De idade, mas sempre objetivando, né? Isso, essa formação bem específica. Porque somos a única escola que oferece esse tipo de formação aqui na nossa região. Para a orquestra. Para a orquestra. E a partir de que idade, tu dissesse? De 8 anos. De 8 a 25 anos. E tem que ter algum conhecimento anterior, tem que ter... Por exemplo, as crianças de 8 anos já tem que ter alguma iniciação em música? Então, o ano passado, quando a gente fez a primeira seleção, eu acho que é de conhecimento da maioria das pessoas, que a escola teve um período fechado, né? Quase 10 anos, né? Então, quando a gente foi oferecer essas vagas, nós estávamos sem alunos, né? Então, a gente pôde oferecer 200 e tantas vagas, né? Então, foi uma festa, né? Então, nessa entrada desses alunos, 50% dessas vagas foram ocupadas por alunos iniciantes, que não tinham conhecimento nenhum, né? E foi feito também um outro critério de seleção pela baixa renda. Então, a gente oportunizou muita gente que não teria acesso a ter essa vaga garantida na escola. Como essas crianças continuam com a gente, nesse edital desse ano, nós não temos vagas para iniciante e para instrumento. Porém, abrimos uma nova modalidade de aulas somente de teoria para poder contemplar, né? Então, essas pessoas que querem entrar para estudar ali na escola, mas que ainda não têm conhecimento musical. Para quem não lembra, a escola, ela fica bem no centro de Porto Alegre, na André da Rocha, na rua André da Rocha. Número 50. Número 50. É assim, ó, é quase na João Pessoa. Isso, bem pertinho ali da João Pessoa. Bem pertinho, acho que 50 metros, talvez menos, até. É, na metade de metade da quadra, mais ou menos. Uma casa bem conhecida, muito bacana. E que instrumentos que são? Todos os instrumentos de orquestra, não. De orquestra, sim. Então, a gente tem a parte das cordas, né? Que contemplam o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. A parte das madeiras, que é o clarinete, o oboé, o fagote e a flauta transversal. Os metais, trompete, trompa, tuba e trombone. E toda a parte da percussão sinfônica, que é assim, eu não vou conseguir listar todos os instrumentos, porque são mais de 100 instrumentos, né? Que fazem parte, então, dessa parte da percussão. A gente oferece todos esses instrumentos na escola. E são todas as aulas gratuitas? Totalmente gratuitas. E o aluno que entra, né? Para estudar ali na escola, ele tem uma aula de instrumento semanal, uma aula de teoria e percepção, onde ele vai aprender a ler, escrever e ter fluência na leitura de partitura. E tem mais uma aula de prática de orquestra. Então, ele tem três aulas distintas, né? E mais uma obrigatoriedade, digamos assim, uma obrigação de participar da parte de atividades complementares, como assistir aos concertos, participar de workshops, quando são oferecidos, né? Então, toda essa parte, também, o aluno tem que estar presente, né? E faz parte da formação. Porque vai se formar ali e é uma aula por semana. De cada uma dessas coisas, que eu te falei. Uau! E ele pode escolher o instrumento? Sim, quando ele vai fazer a sua inscrição, ele tem que já fazer a opção, né? De qual instrumento que ele quer estudar, né? Tá certo. E assim, ó, bom, só mais uma questão, assim, ó, tá encerrando agora, porque daqui a pouco a gente fala de outros assuntos também, e o maestro que tá chegando vai se integrar ao nosso papo, mas só pra finalizar, é agora, nesta semana, que se encerram as inscrições. Quem tá interessado tem que se inscrever agora. Isso, as inscrições vão até agora, dia 17 de abril. Então, até quinta-feira, porque sexta-feira é feriado, né? Então, tem que garantir a vaga. Corre lá pra fazer a inscrição. E aí, se habilita pra isso, assim, quero aprender, sei lá, violoncelo. Isso, pra instrumento, né? Lembrando que quem vai fazer pra instrumento, vai ter uma prova de desempenho musical. Ou seja, a pessoa tem que preparar uma música, né? Pra ir lá, vai tocar, fazer uma audição pra os professores, né? E aí, pra ver se ele vai ser um cenário. Aí tem que ter um certo conhecimento. E pra quem não tem conhecimento nenhum, então, nós temos a opção da teoria e percepção. Então, se inscreve na teoria e percepção, pra ter essa primeira noção musical, né? Pra depois, futuramente, a gente pensar, então, nos instrumentos. Em média, quanto tempo os alunos ficam na escola? Em torno de quatro anos é a previsão do nosso curso completo. E depois ele já pode entrar no mercado de trabalho, já tá pronto? Ou se habilitar pra trabalhar na OSPA? Isso, daí ele tem toda... E aí, ele vai ter que estar bem preparado, né? Vai ter que procurar, assim, se especializar nessa questão, né? Porque a gente faz essa formação inicial, né? Mas ele depois, pra até fazer o concurso pra uma OSPA, tem que passar uma trajetória bem grande. Mestre Tiago Flores, seja bem-vindo aqui à nossa conversa. A gente sabe que o programa é ao vivo e esse trânsito é horroroso. É, um horror, um horror, meu Deus. Estamos todos em obras. É. Mas tudo bem. Mas seja bem-vindo, estamos falando com o maior carinho aqui do Conservatório Pablo Conlos, da escola, que o senhor tem muito a ver com isso também. O projeto Ouvir a Vida era um braço do... É... Eu lembro do mestre intervalando sobre o projeto Ouvir a Vida, mas falando um pouco, assim, do trabalho da escola, se preferir. Cada dia a gente vê alguma coisa mais dentro dos frutos do Ouvir a Vida. Hoje mesmo vi uma postagem lá de uma banda, lá de gravataí, que agora está falando com o senso também, também do Ouvir a Vida. Todos os dias a gente vê alguma coisa assim, quer dizer, foi um projeto que plantou e colheu muitos frutos, né? Mas ele funcionou de 99 a 2003, mais ou menos, né? Depois de gravataí ainda ficou mais uns dois anos. E depois, infelizmente, parou. A gente está tentando reativá-lo, né? Porque realmente é um projeto muito importante. Porque ele dá oportunidade para todas as crianças que são daquele bairro, daquela vila, participarem. Não existe nenhuma barreira. Se 300 se inscreve, os 300 fazem aula. E depois pode se capacitar para ir para o conservatório. Exatamente. Então, se tivesse, muitos já estariam tocando instrumento, inclusive, no conservatório, né? Nós temos alguns, né? Que são frutos do Ouvir a Vida que hoje estão fazendo curso ali na escola. Eu falei com a Jennifer, porque já faz algum tempo atrás, eu lembro de ter feito uma matéria sobre o Ouvir a Vida na Bom Jesus, e ela me disse que agora uma das meninas que eu lembrei pelo nome, assim, está estudando no conservatório, na escola. É, o Isaac, essa menina, uma delas está fazendo hoje faculdade de música. Olha, que bacana! Tem alguns que já se formaram na faculdade de música também. Tem vários que se formaram. Mas é assim, acho que é algo importantíssimo, né? Aqui na nossa sociedade, esse tipo de projeto. Porque, primeiro, sim, ter o acesso, né? Acesso a alguma coisa diferente, a arte, a esse trabalho. Porque a gente sabe que isso transforma a pessoa, né? Transforma, melhora a autoestima, melhora tudo, melhor desempenho. Principalmente ele como cidadão se enxerga realmente exercendo essa cidadania, né? Então, ele vai ser um cidadão diferente. E no estágio que está hoje o nosso país, em algumas áreas crescendo muito, melhorando bastante, diminuindo a miséria, muitas coisas, tem um ponto que ainda está muito sério, que é a questão da violência, né? Então, esse tipo de projeto e muitos outros que estão inseridos nos bairros, isso realmente consegue modificar esse cenário muito triste futuro, né? Acho que seria uma das soluções. Então, o Vira a Vida, ele era assim. E esperamos, quem sabe, o ano que vem, se tudo der certo, por exemplo, né? Se conseguir renegociar a dívida do Estado, que é um buraco sem fundo aí. Então, o Estado vai poder respirar um pouquinho e, com certeza, vai investir de novo nesse tipo de projeto. Claro, é que a gente misturou um pouco, mas porque nós estamos falando da escola, temos que falar ainda das reformas, falando de obras, né? Falar das obras da escola para os próximos que vão entrar agora. Mas antes, deixa eu chamar para vocês que essa é a escola, como a gente falou, a escola de música da OSPA, que está com as inscrições abertas até a próxima quinta-feira para a seleção de novos alunos. A gente vai acompanhar agora alguns depoimentos de alunos que já fazem parte do conservatório. E aí Obrigado.